Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais um videozinho de missão. Mas antes disso, não esquece de dar uma conferida aí na descrição e também na playlist aqui de Fontaine. Tá certo? Tem bastante missão, bastante vídeo interessante. Então vamos para mais um. Vamos fazer a missão do Virgil. Vamos lá. Essa missão fica bem aqui na estátua do set. Bom galera, agora a gente vai ter que mergulhar. Vamos um pouquinho aqui. Pronto. Vambora. A gente vai ter que procurar por pistas. Opa. Já tem uma aqui. Vamos continuando. Na caixa aqui tem outra. Mais uma aqui na frente. Opa. Pegar um aqui. Agora galera, a gente vai ter que pegar a habilidade desse bicho aqui, da raia. A gente vai começar a limpar aqui. Ó, tá falando que a gente vai ter que... Procurar a chave. Tem que abrir aquele baú ali. Ó, vamos primeiro abrir aqui. Basta segurar a habilidade elemental galera, para quem não sabe utilizar as habilidades aqui da água. Vamos manter pressionado para passar aqui. Tem uns inimigos ali, mas... Tem uns inimigos ali, mas... Aqui ó, vamos liberar primeiro aqui. Vamos pegar esse baú. Então, aqui... Então, aqui... A chave. Eita. Vamos desviar. Vamos derrotar essas... As bichos aqui. Salvar a raia. Palma. Pronto. Já liberou outro palo também. Olha que belezinha. Valeu. Bora pegar ele. Pronto. Agora a gente vai ter que continuar galera assim ó. Mirar aqui. Tem que ser rápido. Depois mirar. Léo. Pronto. Salvamos. Aqui a gente vai ter que pegar a habilidade de outro tipo. Aqui ó. Com esse bichinho aqui. É só segurar e tacar na pedra. Quebrar. Ok. A chave que a gente pegou a gente vai poder utilizar ela aqui. Pronto. Vamos continuar a nossa jornada. Opa. A gente pode utilizar o escudo pra atravessar esse aqui galera. Ó. Chegamos aqui. Vamos ter que avançar mais. Olha aqui. Segurando a habilidade. A gente pode absorver o dano. E mandar de volta. Isso aqui é bem útil. Nosso objetivo é avançar. Só tô mostrando pra vocês um pouco da mecânica. É abrir o teleporte. Agora galera. Vamos ter que destruir o bichinho aqui. Agora vamos ter que subir aqui. Falar com o verão. Tá bem aqui ó. Bom galera. Agora a gente tem que achar o dispositivo. Tá bem ali ó. Só dar uma volta aqui. Ok. Tem duas energias. Tá vendo ó. A gente vai ter que ativar as duas ali. Primeiro a gente pega essa aqui. Só dar um ataque aqui. Pronto. Pronto. Agora essa. Agora a gente vai poder abrir a porta. Agora galera. Vamos continuar a exploração. Só curar a Gany um pouco aqui. Aí. Bora. Vamos pegar a habilidade. Carangueijinho aqui. Caímos de novo na água. Agora eu tenho que derrotar os inimigos. Vamos continuando galera. Vocês podem explorar tudo aqui. Mas eu vou direto ao ponto. Depois eu volto. Pra pegar tudo que tem aqui. Ok. A gente vai ter que subir. Mas pra isso a gente tem que ativar aqui a água. Bora. Aí ó. A gente vai ter que passar. A gente vai ter que passar. Vamos avançando. Vamos avançando. Pegar a habilidade. Acabou abrir o teleporte. E pronto. Chegamos no local. Bom galera. Agora a gente tem que encontrar o tesouro. Mas aqui é bem tranquilo. Vai investigar. Pronto. Vamos investigar o robôzão. Agora aqui. Bom galera. Agora a gente vai ter que enfrentar o bichão aqui. Mas é mais fácil você quebrar o vidro. E aí galera. De novo. Agora é só controlar um pouco o personagem. É bem legal isso aqui. É bem legal isso aqui. Mas é bom. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL